Salve, salve rapaziada, boa pra nós, tamo iniciando pra mais um videozão, mais um mod pra vocês nessa semana Videozão de quinta, pode pá rapaziada, vim trazer pra vocês aí mano, mais um download de uma magnífica moto Mano, essa aqui é lendária, pode até ficar na câmera primeira pessoa, olha isso aqui rapaziada Ó, ó, DT Zona 200, essa é chave de enquadra hein, já tá até ligado, ó o body da pipoqueira, ó Chave, chave, então rapaziada, trazendo essa moto aí pra vocês, novamente peguei lá no site do meu parceiro KXZ Essa aqui tá chave de enquadro, demorou, ela só tem essa opção de cor, ela não tem extra nenhum, ela já vem toda montada Mas mano, dá pra dar uma curtida, dá pra dar uma zoada, uma brincada, então mano, vale a pena você baixar a moto e colocar aí no seu 5M Pode pá, ó, deixa eu montar aqui pra vocês darem uma olhada, ó, carinha fica certinho, bem bonitinho, ó, ó os graus do bagulho, ó Ó, ó a raladinha A primeira pessoa, ó, tá bacana Rapaziada, a moto não é rica em detalhes mano, mas dá pra dar uma tirada hein, dá pra dar uma zoada Então ó, ó, botou pra nanar, ó, raladinha Certo minha rapaziada, então o download vai tá na descrição do vídeo Tutorial pra quem não sabe como instalar vai tá na descrição do vídeo também, vai tá junto na postagem Então é isso rapaziada, a marcha na boneca, a marcha no Corolla Se você gostou da motoca aí mano, deixa seu like, baixe a ela aí, pode pá Só grau e corte mano, tamo junto rapaziada Tchau